Gostar só dela Gostar só dela Ela que me disse engraçado como as coisas são A gente faz mil ao mesmo tempo Hoje a banda Selvagens à Procura de Lei conversa com o Badalo Caio Evangelista, Rafael Martins, Gabriel Aragão Nicolas Magalhães De tantas vindas aqui para a região do Cariri Eu queria saber se já deu para criar alguma identidade aqui com a região Se deu para conhecer algum ponto turístico, alguma coisa Já sim, a primeira vez a gente foi lá No outro, no Pato Cícero Agora tem que vir com mais calma Porque aqui tem vários sítios arqueológicos, vários balneários Tem que vir com mais calma para conhecer melhor Vem com mais calma para curtir mais também Com certeza, aqui é show de bola E vocês, conheceram algum ponto turístico aqui na região já? Na outra vez que a gente tocou, a gente foi lá no... Como é o nome do... onde tem a estátua do Pato Cícero? No Urto A gente foi lá no Urto E demos uma volta também Já tinha vindo aqui quando era criança, conheço Não é a primeira vez que a gente choazeiro Até a pousada que a gente ficou A gente já se sente em casa, já conhece o pessoal de lá Sempre tinha bem recebido aqui Sempre é muito massa voltar a tocar aqui em Juazeiro No Crato também, que é vizinho aqui Já é bem comum pra gente estar passando por aqui Todas as noites O povo deita em pensamentos de aflição Da exclusão À espera de um sonho que seja de todos Caminhar sem a ilusão das mentiras do poder Vamos relaxar O mundo inteiro vem pedindo calma Vamos relaxar O mundo inteiro vem pedindo calma Esse ano tá sendo bem generoso pra banda, não é? Vocês já viajaram pra Argentina Já lançaram música nova Vídeo novo Já foram até pra Rússia agora recentemente, né? Agora vão vim pra expor o Crato Pro turnamento daqui a dez dias E aí, como foi esse primeiro semestre tão movimentado? Muito legal, cara A gente, pô, tocamos de novo no Lampalooza Foi sinistro Gravamos nosso DVD também Na Maloca Dragão esse ano E a gente vai estar lançando logo mais Assim, o DVD E seguir em turnê Esperamos voltar pra cá também E finalmente estamos de volta aqui em Juazeiro do Norte, né, velho? Depois de 2016 Dez, dois anos depois, estamos aqui de novo Ano passado vocês vieram para o Crato, né? Pra reféria Exato E também, como tu falou, daqui a dez dias antes pra o Crato E o que espera para o segundo semestre da banda? O que vem de novo aí? Vem single novo? Vem música nova? Vem algo novo? No segundo semestre vem muita coisa nova Pra começar o nosso DVD Que a gente gravou em Fortaleza Vai ficar um registro muito massa Tem música nova já pronta pra gente lançar E a gente já tá focando bastante nas próximas músicas Algo novo O segundo semestre é o momento de tudo isso criar forma, né? E a gente vai fazer Depois nesse show vai expocrato Aí volta pra São Paulo Segue estrada E só volta Acho que depois de setembro Então a gente vai fazer muito show lá embaixo Sul, sudeste E vamos rodar aí Então é um segundo semestre bem movimentado também? Bem movimentado Esse é massa Assim é bom? Assim é bom demais Então pessoal Essa é a banda Selvazes à procura de lei